E a Prefeitura de Pacaembu anunciou um decreto a partir de segunda-feira que determina toque de recolher na cidade. A locomoção de qualquer cidadão nas ruas da cidade fica proibida das 9 horas da noite às 5 da manhã. Quem descumprir será multado. O decreto também fecha e acessos da cidade impõe controle de entrada e saída de veículos. Segundo a Prefeitura, o objetivo é prevenir o contágio e a disseminação do coronavírus. Pacaembu tem 66 casos da doença e 5 mortes até o momento. O município é vinculado ao Departamento Regional de Saúde de Marília, que avançou para a fase amarela do Plano São Paulo.